As Forças Armadas destruíram no último sábado dois acampamentos utilizados para o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima. Na ação, foram apreendidos 1.200 quilos de casseterita. Conhecido como ouro negro, o mineral tem grande valor no mercado de extração. Em ação conjunta, militares das três forças e órgãos de segurança pública e agências federais inutilizaram motores, esteira, motosserra, geradores e motobombas. A atividade faz parte da Operação Catrimani 2, coordenada pelo Ministério da Defesa, em articulação com a Casa de Governo, órgão responsável pela coordenação das ações federais na terra indígena Yanomami. A atividade faz parte da Operação Catrimani 2, coordenada pelo Ministério da Defesa, em articulação com a Casa de Governo,